Vamos de review aqui de Capitão América especial de aniversário, celebrando os 80 anos do Capitão América nesse ano de 2021. A Panini vem lançando uma série de edições, tem prometido Omnibus do Capitão, Marvel 20, do Capitão, tem a edição especial da antologia do Capitão América também, e chegou nas bancas, essa é uma edição, em capa cartão de 48 páginas, custando R$ 14,90. Nesta edição nós temos aqui várias equipes criativas, o John Cassidy, Salvador Laroca, R.B. Silva, Kim Jacinto, Adam Cobert, Mahmoud Harass, enfim, muitos nomes apresentando aqui, na verdade, releituras de histórias clássicas do Capitão. Cada equipe criativa, vamos assim dizer, cuida de uma, duas páginas do máximo, aqui uma história de origem do Capitão América, a cena lá do atentado que matou o doutor que desenvolveu a fórmula do soro do super soldado, aí na sequência tem as aventuras dele na Segunda Guerra Mundial, a origem do Caveira Vermelha, e o engraçado que nas edições do Capitão América, na edição do Capitão América na coleção Marvel Clássica, foi publicada exatamente essa história, né? Então dá até pra fazer aí um comparativo, quadro a quadro, tanto dessa história da origem do Caveira, quanto a origem do Capitão. Então é uma edição bem bacana, uma edição que você lê aí rapidinho, vale a pena pra quem é fã, mas vale a pena também pra quem é novinho aí no universo das HQs e tá querendo conhecer um pouco mais sobre o Sentinela da Liberdade. Uma curiosidade é essa cena aqui do Capitão América, que ele deixa um vilão nazista morrer, e quando ele é questionado pelo Buck, olha, mas você assistiu a tudo, por que não impediu de se matar? Prefiro não falar, Buck. E é isso, o cara morreu e o Capitão ainda liga pra polícia e fala que quem matou foi o Caveira. Enfim, é uma edição comemorativa, né? É uma edição que vale pela curiosidade aí de ter artes de diversos estilos diferentes, de diversos artistas, e aí vocês conheceram um pouquinho dessa edição que vem com essas capas aqui no final, comemorativa. Aliás, é uma capa só, é uma edição bem curta mesmo, tá? Como eu falei, é uma edição de 48 páginas em capa cartão, eu acho que já tivemos edições comemorativas mais interessantes, mas pra quem gosta do Capitão América, fica aí a sugestão. Forte abraço, gente, falar de GB é sempre bom e até a próxima!